O sol já vai partindo, dando início ao dia santo. Toda a natureza é bem-vinda ao seu encanto. Na imutável lei divina é a marca tão perfeita. O sinal que traz descanso à fiel nação eleita. Conta atenção nesse dia sempre redobrada. Se minhas mudades pessoais são desprezadas, vão me vacular, desevo derrubar em seu descanso. Encerrando o seu trabalho e nos dando o dia santo. Dia santo, dia do Senhor. O seu pôr do sol revela o plano redentor. Dia da aliança, seco da esperança. Muitos acreditam que um dia não faz diferença. Basta ser sincero e a Deus oferecer a própria bênção. Amém. Mas a Bíblia é clara quanto ao dia escolhido. Sábado no Éden foi o dia definido. O seu pôr do sol revela o plano redentor. Dia da aliança, seco da esperança. Marca de um povo escolhido pelo amor. Arme de um povo escolhido pelo amor. Marca de um povo escolhido pelo amor. Arme de um povo escolhido pelo amor. Tratado o outro turno eleita. Serrante.